Mais uma Oi, oi, vai Eu não sei quem é que bate menos Se sou eu, sei, eu não sei Sabe cada senhor O celular tocando, eu me ligando Vou pra olhar de novo Se eu aperto o beijo, meu coração não E vai sofrer em dor Mas como é que não é Se o seu beijo é mais gostoso que o planeta quer Ou se na cama você não faz amor Você irá perder Tá bom, tô indo, eu já perdi Corta, corta Você não vale a gasolina Você não merece Não sei quem vale menos Se é você que chama ou sou eu que vou Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece um perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você que chama ou sou eu que vou correndo Vou pra olhar de novo O celular tocando, eu me ligando Vou pra errar de novo O seu aperto verde O meu coração no primeiro mais sofrer em dor Ou mais como é que não é Ou se seu beijo é mais gostoso que o planeta quer Ou se na cama você não faz amor Você é Tá bom Mas joga baixinho Porque eu quero ver a galera cantar Vê assim, ó Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece Não sei quem vale Se é você Se é você que chama ou sou eu que vou Não vale a gasolina do meu carro Eu não sei quem vale menos Se é você que chama ou sou eu que vou correndo Antes de você piscar Sua roupa já vai estar no descendo Alô, Rodrigo Alô, Neres Alô, Ney Alô, Ramona Aquele abraço Jumotina FM Transmitiram tudo ao vivo pra gente aqui, viu?